Será que compreender o nosso presente é tão fácil? E dar solução, então, para o nosso presente? Será que basta pensar sobre? Meu nome é Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. Com muita facilidade se fazem diagnósticos do nosso presente. Se você prestar atenção a esses diagnósticos, eles estão voltados a produzir um julgamento final sobre a vida, sobre os outros. Se você faz, por exemplo, o diagnóstico de que o nosso presente é extremamente competitivo, para então chegar a uma solução que seria da cooperação mútua de todos, esse é um diagnóstico dos mais feitos hoje em dia. Então a gente tem que sondar se de fato isso é um diagnóstico do presente, ou se é apenas uma vontade de verdade e vontade de poder que fala através de muitos de nós. O instinto gregário que fala. E não é só quando se fala em cooperação mútua, total entre os seres, que o instinto gregário está falando. O instinto gregário, como já mostrou Nietzsche, não é necessariamente um instinto superior. Não existe régua ou medidor universal moral que nos permita medir instinto contra instinto. Assim como fazia Foucault, que em seus trabalhos nos deu diagnósticos do presente das sociedades ocidentais, realizar esse tipo de trabalho envolve uma profunda atenção à multiplicidade sempre presente do presente. Ao mesmo tempo, uma atenção também para a incomensurabilidade do presente. Porque o mundo não é um livro aberto. O mundo não é totalmente compreensível, cognoscível ou traduzível para qualquer racionalidade. O mundo só é o que é devido à multiplicidade de racionalidades que existem, incluindo aqui as racionalidades que não cooperam entre si e podem anular umas às outras, o que podem também se aliar. Além do mais, existem mundos e mundos de atividades que não são traduzíveis em linguagens racionais humanas. O ser humano não é definitivamente o centro do universo ou a medida de todas as coisas. Então a gente tem que duvidar de toda tentativa de diagnosticar um presente visando um finalismo, visando uma chegada total e final para uma cultura, para uma época, para uma sociedade. Se a gente pode, sim, diagnosticar, como fez Michel Foucault, que o neoliberalismo é uma cultura do empresário de si ou do empreendedor de si, aquele que está sempre em busca de maximizar a si mesmo, buscando se tornar mais produtivo, mais útil, mais saudável, mais normal e mais feliz, enquanto o indivíduo que age racionalmente, tomando essas decisões racionais entre as escolhas que o mercado lhe apresenta, construir uma resistência a esse modo dominante de subjetivação não se reduz a entender esse modo de vida enquanto apenas uma linguagem. Por isso que não é o bastante dizer que contra o empresário de si, individualista, nós vamos erguer uma sociedade cooperativa baseada na ajuda mútua. Porque não se trata apenas de linguagem. O sujeito neoliberal pode muito bem continuar a se reproduzir via esquemas de cooperação e ajuda mútua. Inclusive é por aí que ele muitas vezes se reproduz. Sujeitos neoliberais vão racionalmente, atendendo a seus interesses racionais, e eles vão então buscar a cooperação e ajuda mútua quando eles precisarem disso. Como diz Michel Foucault, citação, Homo econômicos é alguém que persegue seus próprios interesses e cujos interesses são tais que convergem com o interesse de outros. Do ponto de vista de uma teoria de governo, homo econômicos é uma pessoa que deve ser deixada estar por si. Deve-se laisser fé. Ele é o sujeito ou objeto do laisser fé. É a pessoa que aceita a realidade ou que responde sistematicamente a modificações nas variáveis do ambiente, aparece precisamente como alguém manejável, alguém que responde sistematicamente a modificações sistemáticas introduzidas artificialmente no ambiente. Homo econômicos é alguém eminentemente governável. Fim da citação. Então, vejam que se a gente tomar a realidade do homo econômicos, que é o tipo de sujeito neoliberal, como parte da nossa reflexão sobre a nossa atualidade, não cabe então pensar que aqui a solução seria fazer esse empresário ou empreendedor de si trabalhar em cooperação com outros. Isso em si só não quer dizer nenhuma mudança, porque isso já faz parte da condição do homo econômicos. Ele já trabalha em cooperação mútua quando ele avalia que isso é vantajoso para ele e para as partes envolvidas. Mas tem um outro ponto talvez mais importante sobre esse diagnóstico de Foucault que ainda é válido para o nosso presente. Eu quero aqui apontar para o fato de que o que Foucault está fazendo é uma genealogia. E como genealogia não se pretende nem como a mais importante reflexão sobre o presente, nem muito menos se pretende a única genealogia possível do presente. Porque a própria concepção de genealogia é que você nunca tem uma única história possível de ser contada, uma história final. Não há nunca uma afirmação de que essa é a mais completa história possível do presente. Logo, não se pode tirar de qualquer genealogia a ideia de que sabemos qual é a melhor solução de todas as possíveis soluções para as questões do presente. Se queremos ser mais ativos e, ao mesmo tempo, mais reflexivos sobre o nosso presente, se queremos ser realmente solidários com outros, temos que pôr em questão nossa própria capacidade individual de diagnosticar para outros os seus problemas ou soluções. Como já dizia Foucault, falar pelo outro é das coisas mais perigosas que existem. Bom, pessoal, eu queria agradecer meus apoiadores no Apoia-se e também aqui no Clube dos Membros, no YouTube. O apoio de vocês é fundamental para continuar esse trabalho e continuar a oferecer aulas, cursos para vocês. Então, muito obrigado e a gente se vê na semana que vem.